Dia 18 de agosto, às 11 horas da manhã, na Secretaria de Segurança Pública em Mogi Mirim. Dia 18 de agosto, às 11 horas da manhã, na cidade de Mogi Mirim. Guardas municipais, comandantes, secretários de segurança, secretários de governo, vereadores guardas municipais, deputados federais e estaduais que defendem guardas municipais. Nós precisamos estar juntos, dos nossos irmãos de Mogi Mirim, nessa situação que nós estamos vivenciando na cidade. Que também tem uma outra situação complexa, semelhante, na cidade de Itapcerica, da Serra, onde nós temos os nossos irmãos com suas liberdades cerceadas em razão do trabalho de guarda municipal. Nós somos a favor da seriedade no trabalho, na correição, mas contra qualquer injustiça. Nós estaremos lá juntos, debatendo a segurança jurídica na atuação do guarda municipal, às 11 horas da manhã, dia 18 de agosto, na cidade de Mogi Mirim, na Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho absoluta convicção que não é movimento de um político A ou B, ou um palanque político, e sim o exercício dos mandatos que já possuímos. E não é uma luta contra a instituição polícia civil, jamais, mas é combater condutas equivocadas. Convocação para todos, para que estejamos juntos. Até lá!